A gente volta a falar sobre o caso que chocou o Brasil. São 10 pessoas desaparecidas até agora. Para você entender, 7 corpos já foram encontrados. Mas por que 10 pessoas desaparecidas se 7 corpos foram encontrados? Porque esses corpos ainda não foram identificados. São corpos carbonizados, 6 deles e 1 que foi encontrado ontem. Em avançado estado de decomposição, enterrado no quintal da casa que funcionava como cativeiro. Essas são as pessoas da mesma família, 8 pessoas. Mas a polícia acredita, inclusive, que outras duas pessoas também tenham sido vítimas. Os corpos da cabeleireira Elis Amaro e seus 3 filhos, acredita-se, que foram encontrados em cristalina num carro carbonizado. Acredita-se justamente porque ainda falta identificação. Outro carro também carbonizado foi encontrado em Unaí, Minas Gerais, com outros dois corpos, que podem ser da cunhada e da sogra da Elis Amar. E mais esse sétimo corpo encontrado ontem, um caso macabro, que você acompanha comigo, detalhes agora, na tela do balanço. A força-tarefa montada pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás tenta esclarecer o mistério do desaparecimento da família. A polícia prendeu um terceiro suspeito de participar do crime. Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, teria atuado como vigia de um cativeiro. O que se sabe até agora é que pelo menos duas vítimas ficaram na casa, em Planaltina, no Distrito Federal. Um corpo foi encontrado no local. Ainda não foi identificado. O que sabemos é que é aparentemente do sexo masculino, mas ainda não sabemos se é de alguns dores desaparecidos. E somente vamos saber posteriormente com laudo pericial. Além de Fabrício, Gedeon Batista de Menezes e Horácio Carlos Ferreira Barbosa também estão presos. Ao todo, dez pessoas de uma mesma família estão desaparecidas desde sexta-feira. São seis adultos, uma adolescente e três crianças. No início da semana, dois carros carbonizados foram encontrados. Um em Cristalina, em Goiás, com quatro corpos, e outro veículo em Unaí, Minas Gerais, com outros dois corpos. Amostras de DNA estão no IML de Goiânia. A Força Tarefa aguarda o resultado dos exames para saber quem são as pessoas que estavam nos carros queimados. Mas o depoimento dos presos já encaminha a investigação. A trama toda teria sido liderada por dois integrantes da família, que ainda estão desaparecidos. Mas o plano teria saído do controle. A polícia acredita que Marcos Antônio e Tiago, que são pai e filho, organizaram um crime com o objetivo de tirar dinheiro de Elisamar da Silva, esposa de Tiago, através de um falso sequestro. Os investigadores querem saber se Marcos planejava se apropriar do dinheiro da venda de uma casa da família, em torno de 400 mil reais, além de um empréstimo pego pela nora dele, Elisamar, no valor de 100 mil reais. Em depoimento, os suspeitos disseram que foram contratados por 100 mil reais para matar seis pessoas da família. Elisamar, os três filhos dela, e também Renata e Gabriela Belchior, que são esposa e filha de Marcos. É perfeitamente possível que as três pessoas que estão presas seja com participação inicial ou não de Marcos e Tiago, planejavam o cometimento de um crime patrimonial, possivelmente de extorsão mediante sequestro ou sequestro relâmpago. Mas em algum momento da execução desse crime, o que não é tão raro, houve um desentendimento entre essas partes e acabou culminando com a morte. Mas duas pessoas entraram na lista de desaparecidos. A ex-mulher de Marcos, Cláudia Regiane de Oliveira, e a filha do casal, Ana Beatriz Oliveira. As duas também sumiram na última sexta-feira. Marcos e Tiago ainda não foram encontrados. A polícia acredita que eles estejam mortos. Um crime que teria sido planejado por Marcos e Tiago, mas que por conta desse desenrolar todo, no meio de tudo isso, houve um desentendimento, isso pelo menos é o que a polícia acredita, e os dois, pai e filho, também podem estar mortos.